Assim, a gente já sabe. E é por isso que é preciso tomar muito cuidado quando você vai fazer uma compra. Recentemente nós mostramos aqui no BG vários casos de pessoas que foram vítimas do golpe do leilão. No final de semana eu conversei com uma pessoa ainda que me reclamou disso. E um dos motivos do golpe fazer tantas vítimas é que os sites falsos são quase idênticos aos originais. Os bandidos usam até os mesmos endereços virtuais mesmo a logo mesmo layout. O problema é que isso tem afetado não só quem quer comprar um bem mas também os leiloeiros de verdade. Os profissionais da área. As pessoas que fazem a coisa de maneira honesta de maneira certa de maneira justa. Ou seja as pessoas que buscam esse tipo de compra de leilão honestamente podem sair prejudicadas e os profissionais que são preparados para isso também podem ser vítimas dessa situação. A Thaís Travensole tem mais informações para a gente que ela preparou uma reportagem especial sobre isso. Não é Thaís? Exatamente Jasson. Nós voltamos a falar desse tema porque tem mais gente que acaba caindo. Depois da pandemia aumentaram os números aumentou o número de casos de pessoas que estão caindo no golpe do leilão do falso leilão por isso que é tão importante a gente falar desse assunto aqui no Balanço Geral e alertar quem está assistindo. Tem algumas dicas que são muito importantes que você preste atenção nessa reportagem para não cair nesse golpe porque acaba frustrando sonhos. E o pior é que você tira o anúncio depois vai lá e aparece um anúncio de novo. Os criminosos estão cada vez mais organizados. Vamos ver a reportagem. Sonhos frustrados. Dinheiro que não se recupera mais. Foi assim com esse casal que juntou valores por cinco anos para poder trocar de carro. Na internet encontraram um site com logomarca famosa. Do outro lado uma suposta atendente passou as instruções. Olá, bom dia. O senhor já está habilitado, tá? Agora é só o senhor que está entrando no nosso site. Ir no veículo desejado no canto superior direito há um ícone verde escrito Habilitar-se para leilão. só o senhor está clicando e logo em seguida está ofertando o lance. A conversa avançou. Veio o termo de arrematação e outros documentos. A família fez o pagamento por Pix até que chegou o dia de buscar o carro. E chegando no endereço que está no site com o caseiro atendeu a gente a hora que a gente falou eu vim retirar o carro do lote 23 aí ele já passou para mim você falou com mulher? Eu falei sim com mulher. Ele já falou a gente não trabalha com mulher só com homem na nossa empresa. E nisso já começou a passar mal eu já comecei a tremer minha esposa já começou a chorar. O problema é que os criminosos criam páginas na internet que imitam os sites de verdade. Muitas vezes são quase sites idênticos com imagens logo e a possibilidade de fazer contato. E é exatamente o contato que faz as vítimas acreditarem que o leilão é real. Esse homem viu um site e decidiu dar um lance num veículo ano 2019. No mesmo dia ele recebeu ligações da suposta empresa de leilões de São Paulo e recebeu documentação. Como o atendimento parecia real ele fez o depósito de 56.480 reais. Depois que você se dá conta que caiu no golpe a sensação é horrível. na verdade é assim você se sente muito impotente você se sente com vontade a sensação é vontade de tirar a tua própria vida. Você fica muito abalado porque afinal de contas você perdeu 60 mil e era tudo que você tinha. Golpes do leilão são mais comuns do que a gente imagina. Estragam sonhos e atrapalham quem trabalha corretamente. O Paulo Roberto é leiloeiro há 10 anos e faz parte da associação dos leiloeiros do Paraná. Esse é um dos assuntos mais abordados por quem trabalha na área. Com a pandemia os leilões online passaram a ser maioria porque não podia ter então leilões presenciais com aglomeração de pessoas e por conta da maioria dos leilões serem online esses golpistas acabaram se aproveitando dessa situação. Então a gente tem muita questão de clientes que acabam nas nossas redes sociais por exemplo consta a informação ah é golpe e os clientes se afastam mesmo o nosso site sendo real e a gente sendo um leiloeiro habilitado na junta comercial. Essa advogada de Curitiba representa três leiloeiros que já tiveram nomes usados em sites falsos. Ela explica que já teve até ações contra o Google para tentar tirar os sites falsos do ar. Depois que esses sites são registrados esses criminosos eles pagam anúncios no Google para que numa pesquisa por leilões ou mesmo pelo nome dos leiloeiros verdadeiros o site deles apareça primeiro e aí o que a gente faz? A gente entra com a ação para tentar derrubar esses anúncios e na prática o site continua no ar então por mais que a gente consiga colocar eles um pouquinho mais para baixo numa pesquisa mas ele ainda está no ar então é difícil bem difícil. Mesmo com sites tão parecidos tem como se proteger. Preste atenção nessas três dicas da advogada Primeiro você entrou num site de leilão ele tem que ser .com.br ele não pode ser um site que é só .com normalmente o pessoal põe assim .com.br .com.br não pode se viu que é só .com foge com certeza é golpe a segunda dica é quando você vai fazer o depósito para o leiloeiro então eventualmente comprei alguma coisa arrematei algum bem se eu vou fazer um depósito para ele esse depósito tem que ser para o leiloeiro o leiloeiro pessoa física no CPF dele e a terceira dica é todo leiloeiro ele é obrigado por lei a disponibilizar os bens antes de vendê-los em leilão então gente se vocês vão comprar um carro por favor vocês tem que ver o carro vocês tem que ter certeza que ele existe vocês tem que anotar a placa desse carro vocês vão poder pesquisar nos órgãos de trânsito vocês podem até levar um mecânico para verificar o carro se você não conseguir fazer isso pode ter certeza que é leilão falso e é claro que como o leiloeiro também me explicou durante a entrevista se for um leilão judicial nem sempre é possível você ver o carro mas claro que daí tem essas outras orientações que ela passou aqui para a gente a questão do site você pesquisar bastante antes de sair fazendo uma transferência ficou muito clara que a orientação da advogada Jasson e vocês perceberam que se trata de uma bola de neve que tem vários anúncios na internet e o que os leiloeiros estão percebendo você tira um anúncio vai lá aparece outro então tem que entrar com a ação contra o Google para tirar esses anúncios depois aparece outro anúncio os criminosos estão investindo nisso estão investindo em anúncios para que a página deles fique ali quando você faz uma pesquisa no Google aí em contrapartida você tem então a pessoa que caiu no golpe que vai entrar com uma ação muitas vezes contra o leiloeiro aquele de verdade aquele que faz o trabalho honestamente já que era o nome dele que foi usado então aí gera também um gasto para o leiloeiro oficial que não tem nada a ver com essa história que trabalha corretamente e ele vai ter os gastos com o advogado para poder provar que não era ele que estava fazendo essa negociação e claro Jasson sem falar aqui na questão psicológica da pessoa que cai no golpe porque um dos homens que nós trouxemos aqui nessa reportagem na entrevista com ele ele disse que isso gerou um baita transtorno psicológico na vida dele ele simplesmente estava sem vontade de continuar vivendo de tanto que abalou emocional desse homem porque fez o depósito de mais fez a transferência de mais de 50 mil reais por um carro que na verdade ele nunca teve acesso para conseguir depois pegar esse dinheiro de volta é difícil até perguntei para a advogada também Jasson como é que faz nesses casos para pegar o dinheiro de volta se existe alguma possibilidade ela disse primeira orientação fazer boletim de ocorrência e depois se for entrar com uma ação contra a pessoa que recebeu o valor então quando vai fazer a transferência do dinheiro você tem que verificar se é o nome ali do leiloeiro por exemplo Vinícius mas a pessoa vai fazer a transferência e descobre que é outro nome ali Marcos já aconteceu isso por exemplo com esse homem que eu mostrei na reportagem que fez a transferência ele me mostrou a documentação esse exemplo que eu estou contando para vocês o nome do leiloeiro oficial Vinícius sobrenome tal só que quando ele foi fazer a transferência ali ele não se atentou a esse nome na verdade da pessoa que recebeu o valor por exemplo vamos colocar outro nome aqui Guilherme foi quem recebeu o valor nesse caso a ação deve ser entrada contra essa pessoa que recebeu o valor se é possível daí de pegar o valor de volta não sei se é possível Jasson e confesso que nesse tempo que nós estamos fazendo reportagens de golpe de leiloeiro eu não conheci ninguém que conseguiu pegar o valor de volta pois é eu acho que a sua reportagem ela é informativa ela traz muita orientação esclarecedora e realmente as pessoas tem que estar atentas a tudo isso que você trouxe na reportagem as orientações inclusive que a advogada passou para a gente aqui na reportagem da Thais Travensolli eu não sei eu sou um cara meio velho nesse aspecto eu gosto de ver o que eu estou comprando eu gosto de ver o que eu estou comprando agora a gente vem aí de um período de pandemia que as pessoas estavam realmente fazendo várias negociações pela internet né mas agora já dá para ir até lá para ver se o bem está lá às vezes é um leilão judiciário não tem como ver o bem não sei presta atenção acho que essa dica do ponto com é muito importante né porque às vezes é um site que está hospedado fora do Brasil e daí a chance de você localizar quem são os grupistas aí é quase zero aí é quase zero né praticamente zero então tem que ser realmente o site ponto com ponto BR são alertas importantes para você que é costuma negociar sem contar né doutora Marcia e isso traz um prejuízo muito grande também para quem trabalha de maneira séria nesse setor sim afeta a credibilidade a confiabilidade né e quando você não tem esse tipo de segurança há prejuízo para os dois lados né agora também muito importante de que quando você for fazer a transferência para o leiloeiro que tem que estar no nome do leiloeiro nome e CPF dele não vai ser nem uma pessoa jurídica e nem um nome diferente ele não pode terceirizar a lei diz que tem que ser para ele então chegou naquele momento o nome não é exatamente igual tem problema logo o leiloeiro não pode fazer isso não pode terceirizar essa situação muito bem obrigado Thaís eu disse essa é uma da minha mania é a minha mania de velho de ver as coisas que eu estou comprando mas não é a mania de velho é a mania antiga é a mania antiga eu também faço o meu estilo Santomé tem que olhar colocar o dedinho ver como é que é só assim né ver se a coisa é aquela que realmente agrada é importante nessas horas mas a gente lamenta muito pelas pessoas que tiveram prejuízos com esses leilões e fica o alerta aqui do nosso balanço geral da reportagem feita pela nossa Thaís Travençola gente a polícia tenta identificar os dois criminosos que atiraram num jornalista